E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo. Primeiro recadinho aqui galera, já estou fazendo lives lá no Facebook. Então se você quiser assistir, se você curte mods, a gente tá fazendo lives bem legais lá, explorando da melhor maneira os mods. Então galera, segue a página lá. Inclusive, esse vídeo tá saindo na sexta-feira, no sábado, amanhã eu vou fazer uma live provavelmente de manhã ou à tarde. Mas se você seguir a página, você vai ficar ligado quando você receber a notificação, beleza? Então se você quiser assistir lives minhas de mods e futuramente já tá chegando a minha placa, vou gravar, vou fazer lives em co-op junto com o Croz. Mano, vai ser bem legal. Então, pra não perder, segue lá a página Dinata Gplay. Negócio é o seguinte, vai ser o fim da saga das mansões. Estamos aqui com o Michael e dessa vez a gente vai mostrar a nova mansão sinistra do Michael aqui no... Mano, é como se fosse uma ilha, o negócio é gigantesco e muito legal. Eu tô com esse quadro aqui, porque o acesso não é muito legal aqui, como vocês podem ver, dessa mansão. Mas ó, essa que é a entrada dela. E eu vou mostrar tudinho, vou até rápido, porque ela é grande, né? Ó, olha essa área aqui, galera. Se você gosta de vídeo de mansões e tal, futuramente eu vou trazer uma live lá no Facebook só mostrando mansões. Tipo, as 10 mansões mais sinistras do GTA V, ó. Temos duas entradas, tem aquela garagem e essa garagem aqui, ó. Inclusive, acho que essa daqui é maior que a outra, mano. Acho que essa garagem... É, realmente, ó. Não, na verdade... É, teria, né? Mas a outra garagem também é bem da hora, mano. Então é o seguinte, olha a garagem que temos aqui. Tem essa garagem, a outra tem alguns carros que eu coloquei. Temos essa subida aqui, eu vou mostrar primeiramente a parte de baixo pra vocês. Ó, essa visão. O iatezinho ali, mano. O bagulho é sinistro, de magnata essa mansão. Muito louca essa mansão, cara. Essa mansão aqui, tá meio Minecraft ali embaixo, né, ó. A parte verde ali, não parece? Minecraft, aquelas casas que os caras fazem. Vamos lá, galera. Vou tentar ir rápido aqui pra não demorar muito no vídeo. E tentar mostrar pra vocês todinha a mansão do Michael. Assim que tem muito lugar, velho, ó. Vamos ver que tem lugares. Ó, isso aqui é um quarto. Temos um setup. Olha o setup, mano. A mesa, que louca. Mesão, né, mano. Inclusive, ó. Mandei fazer um... Acho que vocês devem estar vendo ali, ó. Partilheira. Vou colocar os action figures. Já tô olhando pra comprar, meu amigo. O bagulho é caro demais. E eu vou mostrar eles lá no Instagram, tá, galera? Fazendo um unbox quando chegar, né. Mas eu não vou comprar tudo de uma vez, não, mano. Eu vou comprar... Tô vendo... Tô namorando um Thanos. Tá, é um estúdio. Não sei se vocês já viram. Se você não viu... Muito louco. Um Thanos, assim, ó. Com aquela fada dupla dele. Pulando, assim. Ah, estátua bem louca. É... Tem 33 centímetros. Vou colocar ela ali em cima. É... Thanos pulando, né. Depois eu vou pegar do... Do Tony Stark. Do Iron Man. Veio que, tipo... Revidando, assim. Vai ficar bem louco ali. Então, se você não segue no Instagram, Segue lá, porque eu vou fazer um unbox lá. Olha a cozinha da casa, mano. A casa é grande demais, irmão. Olha isso aqui, cara. E... Vai ter que comprar um. Esperar mais ou menos uns... Dois meses para comprar outro. Porque, infelizmente... Essas paradinhas são caras, mano. Tinha dois carros aqui. Ele deve ter afundado. Certeza que ele afundou. Quer ver? Ó. Ele caiu aqui. Olha lá. Caos aqui, ó. Eu não sei por que acontece isso, mano. Não sei por que acontece isso. Ah, mas está bom, velho. Paciência. Ó, então essa aqui é mais uma garagem. Estou mostrando aqui a parte total de baixo para vocês. Né? Ó, tem essa parte aqui também. Gigantesca a casa, mano. Olha esse banheiro, velho. Olha isso. A visão que tem da casa. A mansão, né? Mansão. Nossa, tem TV no banheiro. Só para você ter noção, mano. Já precisa ser uma casa dessa com TV no banheiro. Isso aqui é tipo uma... Olha a lareira ali, cara. A salinha. Temos aqui... A parte da churrasqueira, né? O americano gosta de churrasco. As parmeiras aí, ó. Eita! Nossa, caí, moleque. Levei um tom, acidentei aqui na casa, mano. Caraca. Levei um chão ali, irmão. Então essa aqui é toda a parte de baixo da nossa nova mansão. Agora eu vou mostrar para vocês... La parte, ela é terrível. Para... Para ver o que tem lá, né? Eu olhei aqui. Ah, aqui é a garagem. Tá, vamos sair por aqui, ó. E a gente sobe aquela escadinha. Sobe aquela escadinha aqui... Estava lá na primeira garagem. Olha essa aqui, velho. Parece um caixotão também, né? Vamos lá. Aqui tem uma escada... Que vai nos levar lá para arriba. Vai lá, Maicon. Ó, esse aqui... Esse carro aqui não afundou. É porque você sai de perto e dá esse bug, mano. Muito louco. Tem que spawnar dentro da parada. Esse aqui é o segundo andar. Então vamos olhar. Olha essa visão, meu parça. Olha o yatezinho ali, ó. Yatezinho não. Yatezão. Agora eu vou ver aqui. Ah, academia ali embaixo. Entendi muito bem essa porta aí. Eu achei que ia ter uma sala gigante. Ali da onde a gente veio, né? Beleza. Então a gente veio ver a direita. Olha, cara. Que visão... Mano, que visão crazy, irmão. Mais uma sala aqui. Aqui, deixa eu ver o que tem. Dá para descer. E tem um... Acho que é a parte da academia. É? Sala de jogos aqui, ó. Olha isso, cara. Fala aí, se não é top. Top demais, irmão. Muito louca. Aqui é outro... A lareira. Ó. Esse cara acaba se perdendo, velho. Na casa. Casa gigante, mano. Mais uns quartos aqui, pelo jeito, ó. Vamos olhar aqui o que é um quarto. Abre. Tipo uma cozinha, uma sala. Maluco. Tem... Quanta sala nessa casa, mano. Olha isso. Olha, tem umas mina aí, ó. As mina aí. Tem muita sala, mano. Imagina um cara que tem uma casa dessa, velho. Deve se perder, velho. Vai roscando, ó. Tem as luminárias tudinho. De noite acende. Os caramba, mano. Ó. Mais uma sala. Eu já entrei aqui, né? Eu já entrei aqui, não? Já entrei? Já. Já entrei aqui já. Essa porta aqui. Ah, não. Ué, mas eu fui pro mesmo lugar? Falando pra vocês que eu tô perdido? Eu é igual. Ih, rapaz. Buguei. Entrei ali. No fundo eu não fui. Eu fui. Olha isso, cara. Muito grande, irmão. Muito grande. Olha isso, cara. Caraca, galera. É simplesmente gigantesca, cara. Uma casa dessa aqui na vida real, meu irmão. Só os malucos de Hollywood que tem. Ou jogador de futebol. Ó, mais uma cozinha aqui. Uma churrasqueira barra... Ih, tá caindo de novo, irmão. Ó, vou mostrar pra você aqui a área de lazer dessa casa sinistra. Trazemos aqui, ó. Uma... Fala pra algum lugarzinho pro pessoal pegar um sol. Temos a prainha. O iate ali, ó. Uma rampa aqui, velho. Aqui é pra entrar os barcos, mano. O que é isso? Dá pra subir, ó. É só um... Farol, sei lá. O que é isso, cara? Olha o trampolim. Aê, ó. Tem água, mano. Na piscina. É o trampolim ali, velho. É o trampolim da piscina. Mano, show demais, cara. A casa. Vamos olhar aqui de cima pra ver a visão. Ó a visão. Ó o iate. É o barzinho aqui, ó. Pouso helicópteros. Outro helicóptero aqui, ó. Será que tem saída? Ó. Pouso o helicóptero aqui, ó. O cara já pode descer, ó. Vamos ver onde ele sai. Ela pousa o helicóptero aqui. E desce nessa área. Galera, a casa sensacional, gigantesca, milionária. E é isso. Eu acho que eu não devo conseguir mostrar tudo, não. Espero que sim, que ela é muito grande. Mas é isso aí, galera. Se você gosta de vídeo de mansões assim, deixa o seu like. É muito importante. Como eu disse, segue lá no Instagram. E também no Facebook pra lives. Certo? Fui!